Fala galera, beleza? Bom, estamos aqui de volta com o Focão. Uma semana mais ou menos que a gente lavou ele, ele não está muito sujo. Mas como a gente fez aquele procedimento de polimento, né galera? A gente participou do encontro no final de semana, hoje é quinta-feira. Nós gravamos na quinta-feira passada e fizemos o polimento nas sextas. Então amanhã fará uma semana, né? Então a gente vai fazer uma lavagem pessoal de manutenção. Certo? O carro ainda está bem limpo, né? Mas a gente vai esperar acumular muita sujeira para poder lavar. Beleza? Então a gente vai usar aqui pessoal, esse shampoo aqui, black-white. Ele tem uma cera, tem uma proteçãozinha aí, uma carnaúba. Esse aqui foi um presente dado para o meu amigo Alisson. Vou deixar o link aqui da descrição do Instagram dele, ele vende acessórios. E a gente também vai testar esse pretinho pessoal. Que é o pretinho mais, o pretinho branco mais preto do Brasil, né? Então tem uma formulazinha aqui, a gente vai testar ele. Certo? E vamos ver se esse pretinho é legal mesmo, tá? A gente usa uma fórmula caseira aqui de pretinho, tá pessoal? Eu já tenho até vídeo aqui no canal, mas a gente vai testar esse e vamos ver o resultado que vai ficar. Beleza? Uma ideia legal de usar um shampoo com cera pessoal, é justamente no carro que já está cristalizado, tá? O carro já está limpo, o carro já foi polido, a pintura está ok. Então é interessante usar um shampoo desse para fazer essa manutenção aí e o carro continuar brilhando. Tá certo pessoal? Então vamos lavar e vocês vão acompanhar aí com a gente aí, bora. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui pessoal é colocar duas tampinhas do shampoo com cera nesse balde aqui. E vamos colocar mais ou menos a metade de água, que eu acho que é o suficiente para a gente poder lavar o carro, beleza? Hoje a gente não vai usar LM, Luminol nas caixas de roda, que as caixas de roda estão limpas, certo? Vamos usar só o shampoo com cera para a gente poder ver o resultado. Bom galera, uma coisa interessante aqui ó, com relação a lavar carro vidrificado ou cristalizado, é a hidrorepelência. Tá vendo? A água não fica galera, a peça fica quase que seco, entendeu? A água não fica só as gotas. Então, como perder essa hidrorepelência pessoal, esse efeito protetor, nada mais como utilizar um shampoo neutro, né? A gente tá usando aqui, ou um shampoo com cera, no caso a gente tá usando aqui também, que é uma cera, né? Um shampoo com um pouco de carnaúba. Aqui pessoal, a gente tá usando máquina de alta pressão nem nada, porque vai ser uma lavagem rápida, uma lavagem simples, certo? E uma lavagem que dá para você fazer na sua casa, certo? Você pode, por exemplo, levar seu carro para uma estética automotiva, fazer o procedimento de vidrificação de cristalização e você simplesmente você pode manter na sua casa, certo? Então aqui ó, o carro não foi lavado ainda pessoal, mas olha só, a água não fica, então seja, a proteção tá aqui. Claro, tem uma semana só que foi feito o procedimento de cristalização nesse carro, mas a gente vai fazer o que? Lavar com o produto correto para poder essa proteção não sair e ela durar mais tempo. E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom galera, está aqui o resultado do uso do shampoo, gostei bastante, o carro manteve o brilho, bacana, os pneus limpinhos, apesar que os pneus estavam bem limpos, foi só a manutenção mesmo, usei aquela microfibra azul para secar, a microfibra, bucha também de microfibra, facilita bastante, certo? E agora a gente vai testar o pretinho, deixa eu mostrar para vocês do lado de cá, está brilhando bem, manteve a hidrorrepelência, tá pessoal? É isso aí, bom galera, vamos testar aqui o pretinho da Black White, tá? Ele tem um brilho bem intenso, tá galera? Vou botar um pouquinho aqui no pote de sorvete Vamos aplicando aqui Fica bem legal, é uma textura legal Apliquei nessas outras rodas aqui Então fica um pretinho legal Uma opção aí, tá galera? Aqui é um pretinho E que não melha a roda No caso o pretinho que você usa aí, se tiver pigmentação Beleza? Vamos tentar terminar de aplicar aqui nessa roda aqui E já assim nós voltamos aqui com ele seco Bom galera, está aí depois de seco Um aspecto bem brilhoso, tá? Carro limpinho Gostei bastante do shampoo, tá pessoal? Tem um brilho bem legal Até porque o carro está cristalizado Então mais uma lavada de manutenção, tá pessoal? Ficou muito bom O pneu aí O pretinho brilha legal É isso aí pessoal, são produtos bons Eu paguei 40 reais nos dois, tá? No shampoo e no pretinho Eu achei um preço justo Tem pretinhos aí do mercado aí Tem gente que só no pretinho cobra 40 reais galera Já acho meio salgado Mas esse aqui eu achei um preço justo Beleza? Vou deixar o link na descrição aí do Instagram do meu amigo Alisson Você vai poder encomendar lá Se você tiver interesse nesses produtos aí Beleza pessoal? Então Produtos bons pelo preço que se pede Fechou? Então Fica aí Focão zeradinho Lavadinho E até o próximo vídeo Tamo junto E até o próximo vídeo